E a gente vai fazer uma das coisas mais arriscadas nesse canal E aí amigos tranquilos pessoal, sejam bem vindos ao começo de mais um vídeo aqui no canal E hoje mais um vídeo muito da hora e diferente Porque a gente vai estar utilizando uma coisa que eu acho que só tem aqui nos Estados Unidos Pra poder estar fazendo o vídeo de hoje Vocês aí curtem demais quando a gente tenta fazer uns vídeos onde a gente constrói coisas Usa nossa linda e maravilhosa inteligência para fazer construções E basicamente a nossa ideia do vídeo de hoje é pegar uma fita aqui transparente E ir à prova d'água e fazer um barco com ela Funcional, que obviamente o barco tem que boiar e aguentar o nosso peso E a parada que vai ser muito legal se isso der certo é que esse barco vai ter tipo o chão dele todo transparente Ou seja, vai dar pra ver o fundo de onde ele estiver navegando Que vai ser uma parada surreal caso dê certo Mas antes pessoal de mostrar pra vocês como é que vai funcionar esse vídeo Já se inscreve no canal porque são dois vídeos novos todos os dias Só vídeo diferente, só vídeo outro nível Clica no botão aí embaixo de se inscrever que você não vai se arrepender Você pode confiar em mim que é só vídeo da hora E como vocês podem ver, hoje vai ser uma missão e tanto Então por favor, já deixa também o seu like Seu like ajuda demais a gente E mostra que vocês curtem esse tipo de conteúdo né Então enquanto eu tô aqui fazendo intro Os dois patetos estão lá fora fazendo a construção da estrutura do barco Porque o nosso barco tem que ter uma estrutura pra poder usar a fita nele Exatamente Então o barco vai ser feito de canos e mais canos E com certeza que sim mais com a nossa fita né Cadê a fita pra mostrar pra eles? Tá onde está a fita? Vai funcionar? Não A gente gastou 170 dólares em fita Equivalente a quase mil reais em fita Pra você chegar aqui no começo do vídeo e virar e falar Não Tem fita aqui Olha lá, olha lá, essa fita que eu tô falando aqui Tem a gorila e tem a flex tape que é a original transparente à prova d'água Tem logo uma caixa também de gorila Quer ver o mesmo problema aqui? Eu acho que sim Quantas fitas transparentes a gente tem? Transparentes, flex tape não tinha nenhuma Nem gorila, nem flex tape Então eu comprei white Era mais perto de transparente Entendi E aí como é que faz pra vir? Como é que é o titular o quê do vídeo? O barco de fita transparente Não No treo tava Fiz um barco de silver tape Não A ponte que era transparente Não Aí nós temos só isso aqui de fita transparente Mas aqui ó Respeita também Talvez vai dar Essas aqui pra usar de apoio Porque elas são uma prova d'água E que realmente vão servir E pro fundo do barco usar as transparentes Então Mas será que a gente confia na gorila pra segurar nosso peso? Pô com certeza A gorila é bem boa Com relação a aderência e tudo mais Ela é bem boa Olha isso irmão Você quer que faz eu perder o pé né? Não, eu quase perdi o pé Eu quase perdi o pé também Estamos aqui com tudo que vai ser necessário pra montar a base do nosso barco Beleza Aí em vez de ficar aquela coisa explicando como funciona Montando Ladainho Isso aí vai pra trás aí Eu vou mostrar a mágica da edição Só um minuto 3, 2, 1 E... Olá! Como é que são as coisas? O que que tá ali? O que que tá ali? Tá pronto, maravilhoso, lindo e perfeito Essa é a base do que a gente vai usar Obviamente que se ficasse assim Qualquer aguinha que entrasse no barco Ia fazer ele afundar Com certeza o produto Então a gente vai pensar o que? E o segundo andar Exatamente igual Incrível Aí agora que entra o problema é que a gente precisa pegar o que cai na água Ainda bem que quem deixou cair foi você A gente tem que começar aqui a montar a estrutura do barco Então vamos aqui focar nisso Na real o Igor e o Pedro devem ficar olhando Mas na hora de testar na água gelada Pai Tom Você não sabe o que é? The Blue Man Group The Blue Man Group Mas... Esses tubos aqui É bom, bom Bom, bom Bom, bom Entendeu? Ai, ai, ai É isso Galera, uma pergunta preenchente desse vídeo aqui O Relâmpago McQueen Ele paga o seguro do carro ou o seguro de vida? Boa essa pergunta É isso Armação secundária pronta Bom, o próximo passo aqui agora é colocar a fita transparente e a prova d'água na base do nosso barco Pra poder ele ficar clean E transparente, barco Pedro Na minha defesa É, temos que defender o Pedro Que realmente no Trello, que é onde a gente organiza as nossas ideias Estava escrito barco de Silver State Sabe o que você tá fazendo? Acho que sim Eu acho que não Você pode ficar um pouco mais afastado pra não ter que ficar agachando Eu posso colocar só o pé também se quiser, velho Eu posso fazer nada Eu posso ficar só olhando Bom, a gente agora entra na hora de terminar tudo Porque você quer levar um bom tempo Não, mas acho que vai demorar só duas horas, velho Por que você colou o bagulhinho? Fica forte É uma bonita colar, velho Vai colar pra você sentar aí Eu sei, deixa acontecer naturalmente Tá forçando as coisas Já tá Aaaaah, filha da... Que nem... Aaaaah A gente vai levar a piscina ou onde ele for Da hora a gente fez tipo um suco Não, né Agora dá uma outra base ali Agora a gente encaixa aqui Cadê o martelo? Daí Deixa eu resolver os problemas Foi? Foi É isso, agora a gente só precisa colocar uma fita em volta aqui pra fazer a barricada Pra não entrar água no meu pé, pelo amor de Deus Caraca, se isso aqui funcionar vai ser incrível Não, vai ser incrível se isso funcionar Todos os barcos que a gente fez nesse canal A maioria até agora foi um fracasso Vocês lembram, né Então assim, se isso funcionar vai ser incrível E bom, depois de um longo trabalho Temos aqui nosso barco apenas de fita pronta Como é que eu tô quase desmaiado? A parada desse barco aqui é a ideia Obviamente é ele boiar e ter o fundo clean que eu vou conseguir ver o que tem embaixo de mim Por exemplo, se um dia a gente levar numa praia consegue ver o fundo Consegue ver peixe passando embaixo No lago quem sabe ver jacaré Mas pra isso ele precisa primeiro funcionar E é isso que a gente vai testar hoje aqui na piscina Certo? É isso, o problema só Talvez, agora que eu tô pensando Uma barra aqui no meio teria sido inteligente Porque o seu peso todo vai estar no miolo aqui, entendeu? E uma barrinha pelo menos pra dar sustentação e gerar alguma coisa O primeiro ponto é ver se flutua, né? Você vai testar na jacuzzi também se quiser, velho Não, aqui mesmo 3, 2, 1, e... Pesado que se engana, né? Ah, tô com bons pressentimentos, irmão Vou segurar aqui, senta aí Vai ser bem bom que o senhor quer que a água tá gelada pra cacete, beleza? Eu preciso sentar e ir direto, né? Não, você não vai pular não, ó Você pisa ali Nossa, por favor, não afunde barco Vira o bumbum pra cacete Manta muito gelada a água, velho E tô sabendo direto no meio Porque se você for de um lado ele vai levantar Não, pode ir, pode ir atrás Vai Vai Agora vai lá pra trás Lá pra trás Rápido, rápido Odeito, odeito Rápido, rápido Ah, tu pisou ali, né? Não! Não pisei, não Pisou, entrou água Se arruma, se arruma Manda mais pra trás Manda mais pra trás Não, mas tá muito gelado Vai, vai, vai Não, ele tá achando que a água tá quente Tá gelado pra cacete Aí, tá bom Aí, senta Não, Léo, você tá pisando O seu peso tem que ficar no meio Eu tô tentando me equilibrar Eu tô tentando me equilibrar No meio, pronto Isso Reto, beleza Tô reto Ai Foi a conta Eu entrei meio burro, mas deu certo Por quê? Por quê? Barricada Vai ser um pouco mais alta Calma Por quê? O que tá acontecendo? Porque tá quase entrando água no barco Não, sem entrar água, minha bunda já tá congelando, pelo amor de Deus Vai um pouquinho mais pra frente, Naxx Tá, calma Aí, tá entrando água Suja um baldinho Suja um baldinho Tá entrando água Vai pra trás, Naxx Pra trás ou pra frente, caceta Aí, aí 3, 2, 1 e foi Dá o remo aí pro pai Entrou água, entrou água Não, não, não É o Titanic Não, não, não Tá entrando, entrando logo Tá entrando logo Não, não Não, não Tchau, pera Certo Você só pode deixar entrar água Ah Porque sou eu agora Ó, vamos lá O lado bom é que não tá tendo infiltração Não tá tendo infiltração nele Só não tá aguentando meu peso Se para que a gente dá uma incrementada com garrafas pet em volta Agora já tô molhado, agora consegui vir direto. Ai, molhei minha bunda. Você não pode inclinar ele, então tenta já vir aqui atrás e ir com a bunda lá no meio. É um super pulo. Apoia nas barricadas. Mais, mais pra trás, que aí vai entrar água. Como é que eu vou pôr? Vai, vai, vai. Aí, aí. Entendeu? Entra a água. Vai, vai, mais pra trás, antes que entre mais. Só que você tá aqui no peso pra esquerda, você tem que ficar bem no meio. Eu tomo no meio. Essa água já faz o peso. Ó, não se mexe muito. Não se mexe muito. É isso, irmão. Meu Deus do céu, só não pode se mexer. É, só não pode se mexer. Boa, guys. A gente vai fazer uma das coisas mais arriscadas nesse canal. Quer tentar remar? Não, não se mexe. Não se mexe. Quero remar. Não se mexe. Quero remar. Grava aí o first person do barco. Não se mexe. Não fui eu que me mexi. Mostra como é olhar pro fundo da piscina. É isso que eu quero mostrar pra eles. Mas eu tô numa situação aqui de vida ou morte, tá ligado, né? É, eu tô no equilíbrio aqui total. Nossa. A ideia de ser transparente deu super certo. Se passasse um dragão aqui e um jacaré aqui embaixo, dava pra ver tranquilamente, ó. E eu tô no meio da piscina. Estou boiando. Mantendo minha paz interior aqui, ó. Eu tô, mano. Ai, entrou água. Se entrar água eu não posso me desesperar. Eu tenho que manter a calma e a serenidade e falar, assim, muitos movimentos. Respirando leve. Olha lá. Se passou um peixe alguma coisa. Mano, deu muito certo, mano. Deu certo? Tô muito perfeito. Calma aí. O que falta real é que uma aclimatada em volta, talvez uns caninhos a mais pra flutuar mais. Tô bom, tô bem bom, véi. É isso, gás. Temos um barco transparente. E não vazou. A água não tá entrando, tipo assim, pelo negócio transparente. Tá entrando porque eu tô um pouco pesado, né? É, a gente devia talvez ter feito um pouquinho mais alto, mas não ia ter fita pra isso. Mano, mas ficou perfeito, véi. Caraca, gás. Eu tô bem feliz. Primeiro barco do nosso canal que deu certo. Realmente, tá molhando, véi. Olha isso, mano. Tá lindo. Mano, esse... Olha pra cima, né? Não, eu tô muito feliz que se tivesse passando um peixe aqui embaixo, qualquer coisa eu estaria vendo, mano. Isso é muito incrível, véi. Que da hora. Bom, guys. Conseguimos fazer o barco transparente. Tá funcionando, né? A gente não afundou. No começo eu tava bem triste porque eu achei que não ia funcionar. Eu tô tentando na água porque eu tô sentindo que eu tô perdendo equilíbrio. Mas é isso. Então explode o like se vocês querem ver a gente levando esse barco pra algum outro lugar. Comentem onde vocês querem ver a gente levando o barco transparente. Se inscreve no canal porque são dois vídeos novos todo dia. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo do Igor que ama vocês. Eu vou beijar você mesmo, vocês. Até amanhã e falou!